Fala aí galera do YouTube, tô aqui com mais um vídeo e hoje vou estar mostrando a nova textura do Gravalvest Eu não pude estar gravando pelo jogo pois meu celular tá com problema na bateria Aí não dá pra gravar vídeo que ele descarrega ligeiro Então eu tirei os prints pra mostrar pra vocês Em breve eu vou estar fazendo vídeo normal no jogo como era antes E a primeira coisa que mudou a textura é quando você recupera a vida ou renasce Que a barrinha de HP fica verde, como pode ver aqui no print E a outra coisa nova é o sangue que aparece Quando você é baleado sai um sangue de você Aqui ó, tem outro print aqui Essa nova textura foi colocada de ontem pra hoje Eu acho que deve ter sido hoje pela madrugada, eu não sei Mas tá aqui ó, agora aparece sangue Eu achei bem legal E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês Nos comentários E é isso aí galera Espero que tenham gostado E é nóis, até a próxima